Bom dia. Nacional na Independência do Timor-Leste. No Nelly Rússi Conferência e Imprensa na Behalau e no Centro Nacional Chega, quinta semana, presidente do Comitê 12 de novembro, Grigório Saldanha-Rateten, geração Barak Ladum participa e a celebração importante será mais que o Lugna-Konuho Solidariedade. Disciplina, erudicidade, gostaria de seguir agora, e tem glúten para a escola, a areia gosta menos doce, e cada vez que fala com a oração ou celebração, a orância é malatomia, por exemplo, a nota Baraklui já, celebração, celebração ou reflexão para o Sebastião Gomes, e a orância é malatia doce, talvez seja barbara, mas o Lugna-Konuho é malatomia, mas o país é malatomia. Nós entendemos que o Lugna-Konuho Solidariedade é o valor mais que o Lugna-Konuho Solidariedade Fundador Renê Til, João Travolta, considera que o ensaio será agora dependência para o Osang, não é que tem que irá emitir valor no princípio luta o Lugna-Konuho, que o processo será que o processo de ajeição que o Lugna-Konuho é fácil. No Nelly Rússi, agora, a geração milenial, a gente é pura. Então, o que aconteceu? Depois de hoje, o que aconteceu, se transmitiu para a geração para a geração, não é a geração milenial, mas a gente espera que a gente se descanse. A gente se transmitiu para a geração, desde o março de 65, a geração a milenial com o mundo era de 18, ou a geração de 2 mil e milenial com o mundo. Nós temos membro Renetil Pedrito Vieira, que é o líder Cira, que foi a atenção para o desenvolvimento de Rai Larang, que foi o resultado para o Cunhaang. Há 20 anos, a gente não tem poucos, a gente não tem poucos. Há 20 anos, a gente tem educação para a geração. Há 20 anos, a gente tem um serviço para a União Europea. Há 20 anos, a gente tem energia para os fatores. A gente não tem poucos. Se a gente tem o respeito, a gente tem a morte, a gente tem o respeito, a gente tem o valor, a gente tem o valor, a gente tem o desenvolvimento para a gente. Membro Renetil Nemos continua a encorajar para a juventude Cira. a Tuba Nati, tu é regeração tua, em princípio, voluntarismo, no solidariedade, ne bem-meting, ou de criar paz, no dame e nação. Si Dalia Fatima, Jacinto Fuka, GMN. A diretora foi demonstrada. o que é que o dinheiro do mundo vai dar. A minha última opção, A gente tem o valor,